Ela é como o mar, fácil de se perder Ela é como o mar, ela é como a mar, ela é você Ela é como o mar, fácil de se perder Matando esses pela saco, eu vou ganhar é um fato Pode correr pro bueiro, que hoje é a vitória dos ratos Primeiro o freestyle com dobra, você pode olhar que é foda Marquinhos e vidros miqueiros, vão ficar fora da roda Tudo menino, prodígio com isso na mão, tirando os cuzão Enquanto você é muito bubo no freestyle, você não teve a condição Teve a condição, mudou de lugar, você quer atirar, vai se retirar Pois em questão de batalha, rap é meu cine, rap eu tenho que te ensinar Somos os dois miqueiros, tá ligado mano aqui é no improvisado No improvisado, até porque hoje é você que vão ser gastado É desse jeito, meu mano então demorou Um dia é da gasta, hoje é dos gastador Você tem que perder, pega a referência, sou tributário Por isso a gente vai chegando aqui, cê sabe, nesse improvisado No itinerário tem mais que uma oitava Não tem mais uma oitava, eu sou jogador de pokebol, tô acertando a mesa Quem sofre bullying na escola, gastar como mei de defesa Eu sei que é gastado, e hoje que é gastar Mas só que no rap, cê não vai gostar A caixa tá falhando cara, nossa, porra, a caixa tá podre meu irmão O beat no som de Glowd, na improvisação Já parou, mas eu sigo na capela Enquanto a gente já chega matando esses dois sequelas Segue na capela, eu sigo no meu pecado Rezando para você morrer Pois quando o beat bati, é hora certa para ouvir os correio Cê falou que cê segue em qualquer beat Na questão que a caixinha tá fodida sem fata Pois eu sou do boca a boca na época da caixinha de barata Claro que eu vou correr Tá ligado que o verso não é doloroso Vou matar o Dudu e cavate Vou correr pro baile no morro Vou ficar tranquilão Pega a referência, otário Por isso a gente vai chegando no itinerário A questão não é que nem que ele fez a alternada Que a rima é tão imprevisível Então corre para o baile primeiro Põe matar esses dois, aqui é impossível E não tem o doble importado Sabe que agora o Dudu dispara Vale no nosso morro é o da 12 Mais 12 é meu, fã na sua cara Tá ligado meu parceiro que o freestyle aqui é astuto Com força de vontade A gente consegue tudo Otário, é só pegar Cala sua boca que eu vou te explicar Freestyle é pesado, cê sabe comigo E marque vocês, não vai aguentar Não vai aguentar Mas se tá, cê não tem nada Vai, move a lua Não consegui Força de vontade não adianta nada Sua força é sua vontade Já que a vontade sua é só ter força É melhor cê não forçar ser MC Pois hoje a gente vou te botar na forca Eu não vou mover a lua Tá ligado freestyle, pode pá Eu não vou mover a lua Mas suar sua cabeça eu jogo pra lá Mano, cê tem que entender Freestyle, mano Aqui nessa sessão Sabe parceiro, eu te pego e te espanto E agora cê fica de cara no chão Aí, barulho pra batalha Terminou em views Quem achou que deu views, faz barulho Quem achou que deu Dudu, faz barulho É isso, só aqui, ó Eu queria puxar um Mikeiro coletivo aqui Pro organizador que tirou três beatbom, entendeu? Colocou beatfarado No três todo mundo grita um Mikeiro, vai lá Um, dois, três Mikeiro! Mereceu Vou cantar parabéns Vai sair do grupo Vai sair do grupo Aí, caramba, vai deixar sair Nerd, estator Pelo andar severo Já vou mandar uma gastada E esse cara, aqui ele nunca compara MC fraco e nunca equipara Vou ter que batalhar com MC Voz de Itacoara rachada Parece até que engoliu um apito, mano Cala a boca, você tá pesando Você é muito fraco, sua voz é feita Ó você, mano, o que você vai ter que me dizer? Essa do apito foi meio sem sentido Eu só apitei como arbitragem, mano Pois você tava impedido Então pode fazer a dobra Bate nesse cara, você sabe que a rua cobra Vamos brincando assim, você é como cobra Vai rastejar no meu pé, vou chamar de cobra Vamos brincando assim, nessa dupla Bato nos dois a zero, sem desculpa Sou MC Miqueiro, meu chegado Posso dizer que você é Miqueiro Mas pelo menos não sou MC decorado Cadê a história da batalha Fazendo dobra, passando vergonha Vai pra casa e bate Aê, cala a boca que você é incapaz É porque ele faz minha dobra E a gente faz o dobro que você faz Aê, calado ou arrumado Quer bater de frente comigo na nossa atividade Deixa quieto que esse é o critério Tem que fazer o dobro que eu faço Porque se fazer o dobro que você faz É igual a zero Aê, cala a sua boca, parça Vou te chutar daqui Até a sua casa Sim, sim Mas você não está imune Você vai Fica igual zero O senhor te mata sangue frio Que nem o sub Aê, cala a boca Você tem que subir Você não sobe É strobe Você fala que você é muito mais né Eu sou sub zero, moleque Já que é pra falar de número Otário, me chame de 17 Ah, não está bem Já que hoje é sábado Às duas horas da manhã Eu vou ter que matar o direito Aê, mas isso daí é coisa feia Né, 17 Você diz ser 7 Mas você é 666 Aê Então não diz ser 7 Porque você vai perder E nem chegou nos dias 17 Eee, barulho pra batalha Cavate terminou Quem achou que deu cavate Faz barulho Quem achou que deu marquinha Faz barulho